Quando o assunto é trabalho infantil, o Maranhão é o quinto estado que mais explora crianças e adolescentes. Os dados integram um levantamento feito com base na pesquisa nacional por amostras de domicílios. Segundo especialistas, esse tipo de crime deixa marcas para o resto da vida. Ela sofre um atraso, tanto um atraso psicossocial, porque se ela está em cárcere ela não vai conviver com outras crianças, ela não vai interagir, quanto um atraso físico, um atraso mental e fora os traumas que são acarretados a isso. Adulto, por exemplo, se a gente for pensar em carga de trabalho, um adulto que trabalhasse as mesmas horas que uma criança trabalha, ele receberia três vezes mais do que essa criança ganharia. Então, economicamente, para a família, não é uma vantagem você colocar seu filho para trabalhar. Socialmente falando, o que acarreta essa relação de trabalho para a criança é que ela não convive com outras crianças, ela não vai ter a troca estabelecida nas relações sociais, que na infância são importantes para criar certos critérios. Ela não vai ter, até mesmo na hora da convivência, o diálogo dela vai ser diferente, porque ela vai ter uma vivência de adulto, ela vai ter uma realidade, uma experiência de vida que é do adulto. Ela não vai ter o discernimento que o adulto tem em relação ao trabalho. Trabalhar só se for na condição de aprendiz, e for maior de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Independente dessa situação, se não for na condição de aprendiz, não existe trabalho infantil, porque nós vamos queimar etapas do processo de desenvolvimento cognitivo desse adolescente, processo de etapa do desenvolvimento dele social, psicológico e moral. Hoje, o que pontua, o que está hoje pontuando é a negligência. Negrigências, muitas vezes, oriundas também pela falta de políticas públicas. Isso a gente também tem que levar em consideração, que hoje nós temos famílias, as maiorias que são hoje só exercidas, o papel familiar é só pela mãe, então a negligência acontece, porque a mãe não tem condição de dar uma boa educação, sai o dia todo para trabalhar, deixa a criança sozinha, e muitas dessas vezes é uma negligência de deixar essa criança só, ou muitas das vezes o pai também deixa. Então, hoje, o que pontua é a negligência, mas também vem atrás. Os abusos sexuais, que hoje é frequente em nosso CT. Somente no Conselho Tutelar da área da Vila Luizão, seis casos como esse foram registrados ao longo de 2014, mas também há outros crimes que chegam ao conhecimento da entidade em que crianças e adolescentes são vítimas. As agressões filhas, elas sempre acontecem. Hoje é frequente o índice de violência, e a violação psicológica acontece de todas as violações. O fato é que quem sofre qualquer tipo de violência precisa de acompanhamento para minimizar os efeitos dos traumas sofridos.